Canal Preto CFC no YouTube para falar de Luiz Gustavo, o volante que admitiu que pode renovar o seu contrato com o São Paulo ao final da temporada. Ele tem contrato até o final de 24 com possibilidade de renovação por mais um ano. Aos 37 anos, em entrevista exclusiva ao repórter Paulo do Vale da Rádio Bandeirantes, Luiz Gustavo falou sobre essa chance de permanecer no Tricolor Paulista. A primeira situação é a questão, acho que todo mundo está falando bastante na questão de renovar ou não. Eu já falei com o pessoal do clube se a questão é mais se eu jogo ou não jogo. A questão é só essa e isso é uma coisa comigo mesmo. Eu já avisei o clube, se eu for continuar jogando, eu vou ficar no São Paulo. Da mesma forma que eu cheguei ao São Paulo de uma forma bem simples, foi o primeiro clube que eu abri negociação. Quando eu me propus abrir negociação com algum clube brasileiro, foi o primeiro e foi o clube que eu estou. Não tivemos problema nenhum, foi tudo muito bem simples. Vamos fazer isso, se eu quiser continuar eu continuo, se eu não quiser continuar nós não continuamos. tanto opção para mim quanto para o clube, para não termos problemas. A minha vida toda o que eu não fiz na minha carreira foi dar problema para alguém e fazer problemas. Eu não ia fazer isso depois de mais velho e ainda mais voltando para o meu país. Então isso está bem claro. E agora os próximos passos é mais eu mesmo refletir comigo mesmo, com a minha família. E sem dúvida a gente vai encontrar a melhor decisão, tanto para mim quanto para o São Paulo. Estou feliz no clube, agradecido. Estou fazendo o que eu amo fazer, o que eu ainda sinto muito prazer em fazer. Tudo que, podemos dizer, vem acontecendo, é tudo que, vamos dizer assim, eu me preparei a vida toda, eu sempre me cuidei. Não é uma coisa da noite para o dia que aconteceu que eu estou conseguindo jogar com 37 anos, sabe? Tudo isso que eu consigo fazer agora é porque eu me cuidei a minha carreira toda, podemos dizer assim. Senão meu corpo não ia dar a resposta que eu preciso agora num contexto totalmente diferente, com vários jogos, com menos tempo de descanso e tudo mais. Então, é só como eu falei anteriormente na questão do pós-carreira, eu só estou fazendo o que eu sempre fiz, sabe? Queira ou não queira, eu tive a questão da lesão, fiquei um tempo fora, uma lesão complicada por setentão de Aquiles, com a questão da idade. Mas, graças a Deus, consegui voltar bem na questão da lesão, continuei trabalhando, me dedicando, entendendo o que o treinador queria de mim, continuei evoluindo. E eu nunca fui um cara de falar muito, sabe? Fui um cara de trabalhar muito, porque é o que eu acredito, sabe? É o que eu fiz a minha carreira toda, sabe? Então, isso eu continuei fazendo e vou fazer aonde quer que seja, sabe? Então, e eu acredito no resultado do trabalho. Então, como eu falei, estou feliz em poder estar ajudando o clube, em poder estar com o clube nas situações que nós estamos. O mais importante é o São Paulo, tudo que nós, eu e meus companheiros tentamos fazer aqui é pelo São Paulo. E a gente sabe que estamos vivendo um momento bacana agora, da temporada. E para a gente continuar com isso até o final do ano, a gente precisa continuar fazendo algo mais. Então, esse é o meu trabalho aqui também, silencioso, estar passando isso para a rapaziada, através dos exemplos, do trabalho, que é o que a gente precisa fazer agora, para a gente conseguir aí, continuar aí, fazer o clube continuar sendo competitivo até o final do ano. E se Deus quiser, também realizar aí objetivos que nós temos para o clube e pessoais também. Este Luiz Gustavo, que fez parte da Seleção Brasileira de 2014, na Copa do Mundo. Jogadora de alto nível e acho que foi uma contratação muito boa de São Paulo. Até o momento, o Luiz Gustavo já fez 26 jogos pelo São Paulo, com três gols marcados. Se ele renovar, eu acho que é uma boa para o São Paulo, porque é um jogador hoje importante, principalmente depois das lesões do Pablo Maia e também do Alisson. Canal Pretos FC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Dêem like, por favor. Um grande abraço e até a próxima.